Iniciando o ano 2024 e eu vou aonde? Na escola Instituto Pareto em Salerno, uma escola especializada em diversos cursos aqui na Itália. O Instituto Pareto é uma escola particular de ensino médio para formação profissional com exames presenciais desde 1991. A escola está localizada em Salerno, na via Lúcio Petrone 1 barra 4, em uma posição estratégica de fácil acesso para transportes públicos. A estrutura ocupa mil metros quadrados em dois níveis no coração de Salerno, com mais de 20 salas de aulas utilizadas para fins de ensino e treinamento. Agora eu estou chegando no Instituto Pareto para a minha primeira aula de italiano e eu estou muito ansiosa por esse dia. Ao chegar na recepção, encontro o Francesco, que trabalha aqui no Instituto Pareto. A recepção tem uma sala ampla, linda, organizada, luxo, maravilhosa. Estou amando cada detalhe. E agora é a hora da aula. Essa aqui é a minha sala. Aqui somos três imigrantes. Eu do Brasil, Carinhas de Camarões, da África Central e Rita de Portugal. As aulas têm duração de uma hora e meia. E agora é a hora do meu café expresso. Sim, aqui na escola tem máquina de café expresso. Agora eu vou mostrar para vocês o laboratório do Instituto Pareto. Completo. Aqui é onde acontecem as aulas práticas. Muito equipado. Laboratório equipado. E também aqui acontecem as aulas de odontologia. Agora eu vou mostrar para vocês as salas, que são divididas por cores. Essa é a aula blue. Ou seja, a sala azul. Aula blue é a cor do intelecto, da verdade, da constância, da sensibilidade e da serenidade. Agora é a vez da aula arangione, que é a sala laranja. É a cor da energia física, mental, expressa bom amor e autoconfiança. Aula verde, sala verde, é a cor da natureza, do crescimento, da juventude. Hoje é a cor relaxante, que promove a reflexão e calma. E por último, a aula de aula, que é a sala amarela, que é a cor associada ao sol. É a cor da inteligência, da bondade e da fé. E agora vem comigo, que a gente vai conhecer o andar de baixo. Graças à longa experiência e profissionalismo dos seus professores, o Instituto Vilfredo Pareto de Salerno oferece uma vasta oferta formativa com percursos de estudos personalizados para a recuperação dos exames escolares. A obtenção do diploma com exames presenciais ou a preparação para os exames de aptidão para turmas intermediárias. A Academia ILEF, instituição credenciada pela região da campanha, permite organizar cursos de formação profissional, cursos de especialização, mestrado, de pós-graduação ou pós-diplomas e Lean Masterclass e muito mais. Como vocês viram, eu não sou boba nem nada, eu já estou praticando o meu italiano. E aqui é a parte externa do Instituto Pareto. Vocês acabaram de ver o laboratório. E aqui estão todas as informações sobre os cursos. A escola superior, todos os cursos da escola, a área Formazione e a área Università. Agora eu volto para a área interna da escola e vou mostrar a aula Professori, que é a sala dos professores. Aqui também é a biblioteca da escola. Aqui é onde acontecem todas as organizações para os cursos. E eu tenho uma informação muito importante para você que parou de estudar muitos anos atrás e quer retornar. A Jéssica vai te dar todas as informações. A Jéssica vai te dar todas as informações sobre os cursos do Instituto Pareto. Se você também é um estudante estrangeiro e quer aprender italiano e seguir cursos de formação aqui em Itália, você é no lugar certo. Você pode encontrar cursos de formação profissional, seguir um curso de formação escolaridade, temos também um recupero de anos escolaridade. E se você é um estrangeiro e tem medo de seguir um curso em Itália, não devemos se preocupar, porque nós temos também cursos de formação de italiano para estrangeiros e você será seguido durante todo o seu curso. Então, não se resta que venha a encontrarmos. Te esperamos. Te esperamos o Instituto Pareto. Te esperamos o Instituto Pareto.